Matheus ainda está no terceiro ano do ensino médio e já estuda a todo vapor para concorrer a uma das 60 vagas do curso de medicina da UFO. Até o ano passado eram ofertadas apenas 40 vagas no processo seletivo. A novidade, segundo ele, é bem-vinda. Dez vagas, para o nosso caso, é algo excelente. A prova não fica mais fácil, felizmente, mas com essa oportunidade a gente tem que agarrar, tem que continuar forte esse ano, para o ano que vem, futuramente, em uma faculdade e, mais posteriormente, como um bom profissional. Para a coordenadora do curso da UFO, a ampliação do número de vagas vem de encontro a um compromisso social. O aumento de vagas, ele garante esse compromisso social que a Universidade Federal de Uberlândia, assim como o curso de graduação em medicina, tem com a sociedade. A gente vai procurar, então, aumentar o número de médicos formados por essa instituição, que representa a única instituição formadora de médicos no nosso município, para garantir, assim, a necessidade de profissionais na nossa rede de atenção à saúde. As discussões sobre a readequação tiveram início em 2013. Algumas das ações para receber o número maior de alunos já foram adotadas. Mas, segundo o diretor da Faculdade de Medicina, alguns investimentos ainda são esperados. O aumento de número de docentes, que isso já foi acenado pelo MEC, isso já foi liberado de forma escalonada também, e de técnicos, ainda nós não recebemos os técnicos administrativos que precisam estar inseridos ao curso, e as questões de laboratórios. As questões de laboratórios não estão em fase de implementação, em fase de área física, mas ainda necessitam de material para ser completado. Larissa dedica quase seis horas por dia aos estudos. Ela também sonha com uma vaga no curso de medicina. O aumento das vagas é um incentivo a mais para quem sonha com este curso. A oportunidade aumenta, e a gente que está na ampla concorrência, né, é sempre bom uma oportunidade de entrar. Obrigada. Obrigada.